Sinuca de bico. Maduro ganhou as eleições. E agora? Bom, somente o Lula que realmente acredita que o Maduro ganhou essas eleições. Ninguém mais acredita nisso. Até mesmo os Estados Unidos já estão questionando isso aí. Mas aonde está a sinuca do bico? A sinuca de bico está no seguinte. Nos Estados Unidos, você não pode questionar as caixinhas. No Brasil, você não pode questionar as caixinhas. Mas na Venezuela, pode. Ué, não estou entendendo. Então, na Venezuela, você pode questionar as caixinhas. Na Venezuela, você pode dizer que Maduro roubou essas eleições. Mas no Brasil, não pode. Também nos Estados Unidos, não pode. Talvez nenhum outro lugar do mundo possa. Os únicos não julgados que a gente pode questionar, que eu saiba até agora, é a Rússia e a Venezuela. Então, isso é muito interessante. E nós vamos falar isso contigo hoje. Desculpa, eu não pude fazer o vídeo do estúdio hoje, porque cheguei muito tarde, quase agora mesmo, para fazer esse vídeo para vocês. Está lembrando a vocês que todos os dias, nós temos um vídeo de 22 minutos com você. Se você não está inscrito aí no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com a gente. Vamos ver se a gente consegue chegar no maior de números de pessoas possível. Valeu? Então, vamos lá. Olha só o que diz aqui os Estados Unidos. Olha o que os Estados Unidos diz aqui sobre isso aqui. Blinken pede que Venezuela publique a tabulação dos votos nas eleições de domingo. Olha isso. Olha o Blinken questionando as eleições do Maduro. O secretário dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, pediu na segunda-feira que as autoridades eleitorais da Venezuela publiquem a tabulação detalhada dos votos da eleição de domingo para garantir a transparência e a responsabilização. Olha, rapaz, como é que pode o Blinken e os Estados Unidos fazendo algo antidemocrático? Como é que pode os Estados Unidos questionar as urnas de algum país, né? Seria uma coisa totalmente antidemocrática, porque você não pode questionar. O presidente Bolsonaro está inelegível porque fez um questionamento. Então é muito estranho. Tudo muito estranho. Então, na verdade, eles estão nessa sinuca de bico, porque eles não sabem como lidar com essa situação. Todo mundo sabe que o Maduro perdeu. Mas como que a grande mídia, como que a Globo vai dizer que foi aquela palavrinha que a gente não pode falar se eles dizem que ninguém pode falar isso do Brasil ou dos Estados Unidos? Mas eles podem falar da Venezuela? Então realmente fica uma situação, se você pensar, muito complexa nessa história toda. Mas vamos continuar aqui. Olha só. Os Estados Unidos aplaudem o povo venezuelano por sua participação nas eleições presidenciais do dia 28, apesar dos desafios significativos e das profundas preocupações sobre o processo, disse Blinken. Olha, mais uma vez questionou. Agora que a votação foi concluída, é de vital importância que cada voto seja contado de forma justa e transparente. Olha, pedindo transparência nas eleições da Venezuela. Isso aqui é um negócio assim muito louco, hein? Mas aqui nós temos mais um ponto aqui que eu quero mostrar pra você. Mais um ponto aqui que eu quero mostrar pra você. Peraí, deixa eu ver aqui um ponto aqui. Pra gente... Peraí, 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 peraí. Esse aqui. Olha só isso aqui. Mostrei até na nossa live de ontem, né? Venezuelanos fazem fila desde a noite de sábado para votar. Cara, isso aqui, pessoal, é o checkmate. Isso aqui é a sinuca de bico que eles ficam. Porque se o venezuelano ficou a noite toda pra votar, é porque é oposição. É porque não aguenta mais o Maduro. E essas pessoas ficaram a noite toda pra votar, e o Maduro ganha. E o Maduro ganha com sete pontos percentuais. Quer dizer, não cola, pessoal. Não cola. Os Estados Unidos não estão convencidos. Os Estados Unidos pediu, já que o Maduro fala que as urnas dele são totalmente auditáveis, então que ele comece a auditar. Porque a gente precisa ver o que está acontecendo nessa situação. As pessoas precisam vencer. Mas aquilo que eu falei pra vocês. Nós acreditávamos que isso iria acontecer. Falei pra vocês, se tem 1% de chance do Maduro sair, eu vou acreditar nisso, vou torcer pra isso. Vou torcer muito. Mas que nós sabíamos que realmente o resultado já estava pronto. O resultado já estava feito. Era tudo um teatro que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós já sabíamos que ele já estava ganho. Antes mesmo das pessoas votarem, ele já tinha as eleições no bolso. Essa que é a grande realidade. Não dá nem pra... Cara, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Mas é como eu falei pra você. A esperança é a última que morre. E se tem 1% de chance, eu quero acreditar nesse 1% de chance. O cachorro tá roncando aqui do lado, o pessoal tá... Ai, ô Luna, não ronca não, Luna. Não ronca não. Que a gente tá fazendo um vídeo aqui. Eu, hein. Mas quando todo mundo vê isso aqui, pessoal, eu tenho certeza... Cara, os Estados Unidos já questionou. Estados Unidos já tá questionando. Mas o problema é o seguinte, Fábio, o que os Estados Unidos podem fazer? Cara, não pode fazer muito, porque os Estados Unidos já fez várias sanções contra a Venezuela. Já bloqueou várias coisas. E o que acontece? O que acontece é que... O que mais os Estados Unidos podem fazer? Aumentar as sanções? Então, os Estados Unidos jogam uma carta muito forte. E uma vez que você joga um trunfo muito forte cedo no jogo, Talvez você precise um trunfo lá na frente e não pode mais, porque você já usou. Então, eu acho que isso pode ser o que tá acontecendo na Venezuela e nos Estados Unidos nesse momento. Os Estados Unidos usou o seu trunfo forte, o trunfo foi usado, e agora não vai poder usar mais. Eu vi o discurso do Maduro à noite. O Maduro falou um montão de asneira, né? Que ele venceu e que ele é o homem de paz, que ele quer paz. E, cara, eu vi um absurdo. Eu vi umas pessoas que supostamente são professores, geopolítica e tudo isso, dizendo um monte de asneira, mas um monte de asneira, falando que agora o Maduro, com o seu socialismo, o socialismo cristão, ela chegou até a falar de socialismo cristão, socialismo religioso, ele vai unir todas as religiões e vai pedir uma oração, dizendo que o bem ganhou. Caraca, mano, ele se botando como o bem. Ele dizendo que ele é o bem e ele ganhou o mal. Então, é algo assim, cara, de extremo, 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 absurdo a fala do Maduro na madrugada de hoje, né? Falou um montão de asneira, falou que ganhou, falou que vai trazer amor, vai trazer o debate e que o problema são os fascistas, né? Fascista. Aí eu estava escutando uma mulher, que supostamente venezuelana e supostamente professora de geopolítica, falando um monte de besteira, falando que a Venezuela está muito bem, que está tudo muito bom na Venezuela, que a Venezuela está indo bem demais. Falei, caraca, como essa pessoa vive? Aí ela falando que isso é bom demais, que o comunismo cristão, eu falei, meu Deus do céu, o comunismo cristão, essa mulher está louca, completamente louca. E falando que a Venezuela está maravilha, eu falei, dá pra ver a maravilha que está a Venezuela, dá pra ver. Não é uma pessoa que disse, nós estamos vendo nos vídeos, nas fotos, como a Venezuela está. Então não adianta a pessoa querer, ah, não, aqui está, não, não está, o negócio está ruim demais, 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 demais. E aquela coisa, pessoal, eu sei, dá desânimo, entendeu? Coitado desse povo que sofre tanto, que, poxa, vinte e poucos anos com esse regime do mal, e a gente teve uma chance pra tirá-los, mas, infelizmente, eles mexeram um pauzinho deles lá e não deixou com que a gente salvasse esse país, né? Não deixou. O negócio está ficando complexo, pessoal, complexo, complexo demais nessa nossa... na Venezuela, né? Vamos lá, ó. Maduro diz que sistema eleitoral é de altíssimo nível de confiança. Rapaz, eu não sei se eu vou rir ou se eu vou chorar, mas eu vou mostrar isso pra você, não estou inventando, não, tá? Não estou inventando, não. Olha isso aí, pessoal. Maduro diz que sistema eleitoral é de altíssimo nível de confiança, cara. Eu não sei qual que é mais confiança. O do Maduro ou do STF? O do STF, né? O STF, o TSF, toda a mesma coisa. Eu não sei qual que é mais, porque o nosso é feito com uma tecnologia alienígena que não existe em nenhum lugar do mundo senão no Brasil. E aqui você vê o Maduro dizendo que é altíssimo nível de confiança. Quer dizer, isso aqui o Maduro não está mentindo, tá, pessoal? Realmente, o sistema eleitoral eleitoral da Venezuela é de altíssimo nível de confiança do Maduro. Do Maduro. O Maduro tem toda a confiança de que o sistema é dele. Então ele tem toda a confiança de que ele vai ganhar essas eleições. Ele tem toda a confiança de que eleições vai dar nele, quer dizer, que iria dar a ele, mesmo todas as pesquisas dizendo que ele estava perdendo com 60% de votos. 60% de acordo com as pessoas que querem votar, né? Então é um absurdo, cara. Mas está aí, ó. Ele realmente altíssimo nível de confiança. ou seja, muito confiante. O Maduro está muito confiante nessas urnas, né? É porque as urnas são dele. O Bolsonaro, mais uma vez, ele acerta, né? O Bolsonaro acertou mais uma vez e nós também, eu acho que todos vocês aqui no meu canal também acertamos essa, né? Mas o Bolsonaro, ele acerta mais uma vez. Venezuela não tem voto secreto e Maduro vai ganhar, diz Bolsonaro. o Bolsonaro, exatamente. O Bolsonaro já cantou essa pedra lá atrás. Eu também falei pra vocês, olha, está tendo um hype aí, gigantesco, onde as pessoas estão dizendo que Maduro vai perder. E eu até falei pras pessoas na live de ontem, falei, pessoal, você tem 1% de chance, eu vou torcer pro Maduro cair, né? Ainda que fosse 1% de chance. Mas nós sabíamos que não ia dar em nada e realmente isso iria acontecer. O Maduro iria ganhar as eleições. Eu lembro fazer um live até mesmo com outras pessoas, as pessoas dizendo que, olha, o negócio está ficando bom, muito movimento, isso, aquilo. Pessoal, nós já sabíamos, todo mundo sabia que isso iria acontecer. O Maduro iria ganhar as eleições, ia ficar por isso mesmo, mas o Bolsonaro, ele acerta mais uma. Não adianta. O Bolsonaro jogou logo pra lá, pra treino. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Isso aqui é interessante porque a gente pode fazer uma analogia sobre isso aqui, né? Vamos lá. Olha só isso aqui. Resultado da Venezuela pode provocar atrito entre Lula e Maduro. Relação entre os presidentes foi endossa internacional por parte do Lula. Há provocações de Maduro após declaração sobre o banho de sangue. Olha, pessoal, o que acontece aqui? O resultado das eleições em Venezuela pode provocar um atrito entre Lula e Maduro. Não vejo nenhum atrito. Eu vejo o sistema querer forçar o Lula para ficar do lado do sistema contra o Maduro e o Maduro socialista, ele tá cagando. Então eu não vejo que o Lula esteja afastado do Maduro e vice-versa. Eu acho que isso aí é só um joguinho das tesouras para a gente pensar para a gente pensar que realmente existe uma briga, existe um atrito. Não. Eles estão bem juntos ali e vão continuar juntos, infelizmente, porque o Maduro ganhou as eleições. Meu Deus do céu. O que eu tô falando e o problema dessa vitória do Maduro é que a grande mídia vai estar com muito medo de falar, porque basicamente a grande mídia vai estar dizendo que o Bolsonaro tava certo, que nós estávamos certo, que tá todo mundo certo, mas eles, que o Bolsonaro não fez errado. E olha que eu botei um vídeo ontem pra vocês ouvirem da Globo dizendo que, olha, se é assim que o governo Lula pensa, então o Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Basicamente, a Globo falou nisso, cara, uma coisa assim muito forte a Globo ter falado nisso, né, que já que não é errado, foi só uma crítica, então, então imagina você, a Globo criticou o Bolsonaro, a Globo aplaudiu o Xandão quando colocou o Bolsonaro inelegível. Aí a Globo critica o Maduro porque o Maduro falou a mesma coisa que o Bolsonaro, então tinha que ter uma diferença, né, porque o Bolsonaro é malvadão, então o Maduro também é malvadão, não, o Maduro não pode ser malvadão porque o Maduro é da esquerda, amigo deles, então o que é o Maduro? Então eles inventaram essa história, então esse que é o problema, então a gente tem que começar a entender o que tá acontecendo, então se eles falarem mal do Maduro, porra, mano, aí, entendeu, se ele falar mal, o que eles falaram no vídeo que a gente colocou pra você? Que o Lula, o governo Lula, viu que o Maduro falou mal das caixas, aí o governo Lula disse que o Maduro não tinha cometido o grande erro, que não era um crime, não era um ataque, o que o Maduro tinha feito era simplesmente o questionamento legítimo, então o Bolsonaro, então, fez um questionamento legítimo, é isso que eles estavam falando, então imagina agora que o Maduro supostamente ganhou as eleições, como que a Globo, o pessoal da Globo, da grande mídia, vai pra cima do Maduro dizer que ele ganhou as eleições com a mão grande se nós no Brasil não podemos questionar isso no próprio Brasil, quer dizer, a gente pode questionar as coisas da Venezuela, mas a gente não pode questionar as coisas do Brasil, as máquinas do Brasil, as caixinhas do Brasil, nós não podemos questionar as caixinhas dos Estados Unidos, mas da Venezuela eu posso, da Rússia eu posso, dos Estados Unidos, do Brasil eu não posso, quer dizer, cara, é assim, meu Deus do céu, você dá doido de cabeça, a gente fica doido, nós que somos, é como o cara falou assim, ó, Fábio, esse é o problema que você é muito racional, cara, o pessoal do meu canal é muito racional, porque o pessoal do meu canal pensa, e essas pessoas que pensam, a gente chega a essa conclusão, como é que pode tudo o que está acontecendo, como é que pode, então, o Maduro roubou, mas nós não podemos questionar se o Lula fez o mesmo? Não, não pode. Mas não pode mesmo, não pode, Estados Unidos, Brasil, você não pode questionar, só pode questionar as urnas do Maduro, essa é a grande verdade, mas olha só, aqui está o, o, o que foi falado, né, Maduro diz que o sistema eleitoral é de altíssimo nível de confiança, como falei para vocês, altíssimo nível de confiança dele, é claro, reconduzindo para o novo mandato de seis anos, o presidente venezuelano, o traficante de drogas, Nicolas Maduro, do Partido Socialista, unido da Venezuela, à esquerda, defendeu o sistema eleitoral do país em seu primeiro discurso, o pleito no país foi alvo de desconfiança sobre lisura do processo da acusação, por parte de seu governo, de ataques cibernéticos, nas apurações do voto, sistema eleitoral de altíssimo nível de segurança e transparência, foram feitas 16 autorias, me diga, em que país é feita uma autoria sequer, não quero citar países, países hoje, deixo para a reflexão de vocês, declaro Maduro, jogando na cara do Brasil, jogando na cara do Brasil, mas como eu falei, no Brasil você não pode, lá na Avenida do Lado você pode, você pode questionar, você pode perguntar, quer dizer, no mundo todo você podia, agora você não pode mais. No dia 23, o Maduro criticou o sistema eleitoral brasileiro e disse, sem apresentar provas, que os resultados das urnas eletrônicas usadas no Brasil não são auditáveis. As urnas do Brasil, porém, são totalmente auditáveis. As etapas do processo eleitoral são acompanhadas por organizações e partidos políticos. A declaração provocou reação do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que cancelou o envio de dois observadores para o pleito do país. Às vezes eu fico pensando, né, pessoal, imagina você, não sei quantas urnas que tem na Venezuela, mas são muitas urnas. Aí você pega duas pessoas para ser um fiscal lá das eleições. Duas pessoas. Imagina o tamanho da Venezuela, quantas urnas tem, não vou falar nada, né. em seu discurso, Maduro pediu que a comunidade internacional respeita o resultado eleitoral e diz que os venezuelanos não se metem nos assuntos interiores de nenhum país. Aquela coisa que eu falei para você, aqui nos Estados Unidos já desconfiou. E nos Estados Unidos não, né, pessoal? Nunca é na real. O mundo todo sabe o que aconteceu, pelo amor de Deus. O mundo todo sabe. Só que tem países que não vão entrar numa, países que precisam negociar, países que precisam se vender. Esses não vão fazer nada. Mas o mundo todo sabe, pelo amor de Deus. Ninguém pode dizer que não sabe o que está acontecendo, né. Quem organiza as eleições nos Estados Unidos? Quando houve denúncia de Trump, ex-presidente norte-americano, nós nos envolvemos, não falamos, façam isso, façam aquilo. Era um assunto interno nos Estados Unidos e deve ser resolvido por eles. De forma que peço, como presidente da República Bolivianiana da Venezuela, respeito à Constituição aos poderes públicos e à vista soberana da Venezuela a respeito pela vontade popular. Rapaz, será que o Maduro realmente acredita que ele ganhou, cara? O principal adversário de Maduro na disputa, o Eduardo Gonçalves, e o líder da oposição é Maria Corinda Machado, alegaram falta de acesso de testemunhas às sessões eleitorais, rejeição na entrega das atas de votação, declaração que participação foi jamais vista nos últimos anos. De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Maduro obteve 51% dos votos. Foram 5 milhões 150 votos. Segundo o órgão eleitoral, Edmundo Gonçalves conquistou 42%, 4 milhões 445 mil votos. O resultado foi divulgado com 80% das urnas apuradas. O líder Chavista mencionou a paz em discurso em diversos momentos, mas chamou seu opositor de demônios e o presidente da Argentina de Amelie de nazista e traidor da pátria. Que coisa de louco, uma coisa completamente de louco. Mas é isso aí, pessoal. Vamos continuar lutando. Se é algo que nós aprendemos aqui com o povo venezuelano é que o povo venezuelano não desiste. Tem que lutar mais. Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Às 15 horas no nosso outro canal voltaremos para bater um papo com você. Tá bom? Tchau, tchau, galera. Não esqueça de se inscrever.